O Comboio de Lata Há muitos anos chegou à Marinha Grande um comboio. O comboio veio da Alemanha. Parecia um comboio de brincar, tão pequeno que era. Tinha três máquinas com as suas seminés a deitar fumo pelo ar. O comboio tinha duas carruagens descapotáveis para levar pessoas, madeira e outras mercadorias. Um dia, o comboio saiu à rua. Todos vieram ver. E até o Dr. Manuel disse, parece um comboio de lata. E assim ficou conhecido o comboio de lata de tão pequeno que era. O pequeno comboio, em dias de festa, levava as pessoas a passear. Levava todos à praia e até à mata Pinhal do Rei. Para comer e brincar. Ao som da música, com muitos jogos tradicionais e muitas gargalhadas. No dia da espiga e ainda no 1º de maio. Com muito amor e muito carinho, era assim o comboio de lata. Era e será sempre o comboio de lata. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto